Olá, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Você que é membro desse canal, você que é meu seguidor, que Deus te abençoe. Se você está me vendo pela primeira vez, já quero convidar você. É uma honra ter você como meu seguidor. Dá o seu like, que você acione o sininho, para você receber notificações de mensagens diárias, que todos os dias eu posto às seis da manhã e às vinte horas. Eu quero te ajudar no teu crescimento espiritual. E hoje a palavra que eu quero compartilhar é um ditado popular que diz o feitiço volta para o próprio feiticeiro. Hoje nós percebemos que as pessoas ficam preocupadas com relação a feitiço, a trabalhos de magia negra. Será que pega na vida do crente? Será que pega na vida das pessoas, quando essas pessoas maldosas fazem? Eu quero dizer que pega sim. Mas se você é um cristão que anda em obediência, que você vive a palavra de Deus, saiba que Deus te protege. Eu quero trazer fundamentação da Bíblia para afirmar aquilo que estou dizendo para você. Em Provérbios, capítulo 26, verso 2, fala assim, maldição sem causa não encontra pouso. No verso B, maldição sem causa não encontra lugar. Então, quer dizer uma grande verdade. Quando é feito um trabalho de feitiçaria, de bruxaria, não tem poder sobre a vida daquele que anda em obediência, aquele que anda na submissão ao Senhor, que vive a palavra, que pratica a palavra, o verdadeiro cristão que ora, que busca a Deus. A Bíblia fala que não tem poder, nenhum trabalho maligno contra essa pessoa. Mas eu quero deixar bem claro que a Bíblia fala, em Gálatas, capítulo 6, verso 7, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, ele colherá. Então, nós vemos, amados, que essa é uma lei, uma lei de Deus, é uma lei, toda ação, uma reação. Quando nós semeamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Quem semeia maldade vai colher maldade. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, nós devemos entender que nós fomos chamados para semear coisas boas. Mas eu quero deixar bem claro que o feitiço volta para o próprio feiticeiro. Aquilo que fizeram mal contra você não vai prosperar, porque a Bíblia fala de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele colherá. Se você está escondido, no esconderijo do Altíssimo, protegido por Deus, saiba que a Bíblia fala, em Salmos 91, verso 10, Em Salmos 91, verso 7, fala assim, caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e você não será atingido, porque Deus te protege. Se você estiver escondido no esconderijo do Altíssimo, se você andar em obediência à palavra do Senhor, e praticar a palavra do Senhor, se você não guardar mágoa no seu coração, não guardar pecado, Deus promete proteger você. Caia mil ao teu lado, dez mil à tua direita, você não será atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda, se você estiver no centro da vontade de Deus, em obediência a Deus. Certa vez, a Bíblia menciona que um homem chamado Amã, ele decretou a morte de todos os judeus na província de Susana, na Pérsia. E esse homem maligno, ele manipulou o rei Açoeiro pra que assinasse esse decreto, que todos os judeus seriam mortos. E a Bíblia fala que Mordecai era um homem fiel a Deus, que não se inclinava diante de Amã, por isso que Amã ficou tão revoltado que ele manipulou essa lei por conta da irreverência de Mordecai, que era o tio de Esther, que não se curvava diante daquele homem, mas ele se curvava diante do Deus vivo, diante do absoluto, diante do eterno. E por conta disso, ele trama a morte de todos os judeus, por conta de um homem que era fiel a Deus, Mordecai, o tio de Esther. E a Bíblia fala que esse homem armou uma forca de 20 metros para enforcar Mordecai. Conclusão, amados, a forca que ele fez, ele foi enforcado pela sua própria forca, Amã. E Mordecai tomou o lugar de Amã. Mordecai tomou o lugar de Amã. Se tornou o primeiro ministro do governo da Pérsia. Se tornou o segundo homem mais importante da face da terra. Porque Deus ouviu o clamor do povo de Deus, que quando estavam já jurados de morte, a data marcada para todos serem aniquilados, Esther manda o povo jejuar e orar por três dias. E Deus reverteu a situação. Aquilo que aquele homem armou contra o povo de Deus, ele comeu do próprio veneno. Ele foi enforcado com a forca que ele fez para enforcar aquele homem fiel a Deus, Mordecai. Então nós vemos na palavra do Senhor esta verdade absoluta que está em Esther. Eu também quero citar outro exemplo. Daniel. Daniel, ele era um homem justo, íntegro, era um político que não se corrompia, tinha uma ficha limpa. E os perseguidores tentaram de tudo, mas não acharam culpa nele. E assim planejaram bajular o rei Dario, o rei da Pérsia, para que assinasse um decreto que num espaço de trinta dias ninguém pudesse orar a qualquer outro Deus. E a Bíblia fala que Daniel, quando soube do decreto, ele continuava orando como de costume, três vezes ao dia, orava ao Senhor. Mesmo sabendo que o rei Dario planejava e colocar Daniel como o segundo governador, o homem mais importante de toda a província, todo o reino da Pérsia. Mas Daniel não abriu mão da comunhão com Deus. Daniel não negociou a sua fé. Continuava sendo transparente para com Deus em obediência. Mas, amados, Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas na cova, Deus livrou, mandando seu anjo, o anjo do Senhor guardou Daniel e os leões não puderam tocar no profeta Daniel. Mas aqueles homens que tramaram contra o profeta Daniel viraram comida de leões. Em Daniel, capítulo 6, verso 24, aqueles homens foram devorados pelos leões. Então, quero dizer esta grande verdade. O feitiço volta para o próprio feiticeiro. Deus guarda o seu povo. Deus livra o seu povo de todo o mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu quero lembrar novamente, nós devemos fazer a nossa parte. Andar em obediência. Não guarde mágoa. Não guarde ressentimento. Não dê lugar para inveja. Não dê lugar para o rancor. Não dê lugar para pecados. Porque, amados, só assim o inimigo tem legalidade para tocar na sua vida. Mas faça a sua parte. Eu quero orar por você. Pai, eu quero abençoar todos os meus queridos irmãos que estão recebendo esta palavra de alerta. Esse ditado popular, o feitiço volta para o próprio feiticeiro. Sim, quando não encontra espaço na vida dessa pessoa, esse mal volta para o próprio feiticeiro. Senhor, que teus filhinhos façam a sua parte. Andam em obediência. Praticam a palavra. Vivam a palavra. Que ele ame o seu próximo. Jamais guarde mágoa, ressentimento. Jamais guarde ódio. E, pelo contrário, que vivam a palavra de Deus. Abençoando os que maldizem. Abençoando os que vos perseguem. E que teus filhos não guardem pecado. Porque o pecado dá legalidade aos demônios nos atingirem, nos oprimirem. Mas nós não podemos dar lugar ao diabo. Eu abençoo a todos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas essa mensagem. Para que também essas pessoas amadas, a qual fazem parte da sua vida, sejam abençoados. Eu convido você também. Compartilhe o meu canal com seus amigos. Se inscreva no meu canal. sentirei muito honrado de ter você como meu seguidor. Coloque seus pedidos nesse chat que estarei orando por você, abençoando a sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família. E aí a sua família.